O que é o projeto ArtSchool? Bem-vindos ao projeto ArtSchool. Este é um exercício de narrativa chamado A Minha Primeira Narrativa Digital. Nesta atividade, aprenderás a usar uma história de uma forma curta e interessante, usando as novas tecnologias. Vai escolher uma história que quer contar, pode ser pessoal, pode ser uma anedota, pode estar a explicar alguma coisa, mas tem que ser clara, curta e interessante. Vai precisar de algumas fotos para contar a história. O formador irá ensiná-lo a funcionar como um simples programa para depois fazer um vídeo com a sua voz gravada e uma apresentação de dispositivos. Trabalhar a sua capacidade de se concentrar, de resumir as coisas mais importantes, de associar ideias a imagens e a processar o seu trabalho e utilizar o programa de edição de vídeo. Depois de fazer esta atividade, entenderá que é importante organizar o tempo como qualquer tipo de trabalho tenha de ser feito, porque para fazer a sua primeira narrativa digital, terá de planear e fazer uma pequena linha temporal. Além disso, também compreenderá a importância de ter uma pequena vantagem sobre as novas tecnologias, uma vez que atualmente estão implícitas em quase todas as áreas da nossa vida. Além disso, devo alterar competências como autoconfiança, eliminar obstáculos, motivação e perseverança, concentração, manter a linha e o foco, capacidade de criatividade, competências linguísticas e, obviamente, as competências digitais. Parabéns pelo completar este exercício. Para mais vídeos, por favor, visite o site do ArtSchool. E aí E aí E aí E aí E aí